Olá pessoal, o professor Cacildo Souza aqui novamente, sou professor de língua portuguesa e redação para concursos, exames e outras seleções, idealizador do canal Professor Cacildo Souza, hashtag somos11k, e aqui nós abordamos conteúdos gratuitos e de qualidade de língua portuguesa e redação, além de analisarmos editais para concursos públicos e para ingresso no ensino superior, como é o caso do SISU. É sobre essa seleção que nós estamos aqui agora para falar. Saiu o resultado do SISU já há algum tempo, dia 28 de fevereiro, as instituições começaram a coletar os documentos dos candidatos, a UFRN, que é a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, já iniciou suas aulas, dia 6 de março, na última segunda-feira, e alguns procedimentos ainda precisam ser realizados por alguns candidatos para que não haja prejuízo no seu vínculo e na sua matrícula com a instituição. Então nós vamos agora falar justamente da confirmação do vínculo e da matrícula na UFRN para os candidatos aprovados via SISU. Então vamos lá. Tudo com base no edital dessa seleção. Então o item 10 diz, matrícula. A matrícula é o ato que vincula o aluno a turmas de componentes curriculares em um determinado período. Então isso aqui são as matérias. Os componentes curriculares são, no popular, as disciplinas. Então quando você diz que vai fazer a matrícula, é diferente do cadastramento que você teve que enviar a documentação. Aqui matrícula tem a ver com disciplina. O primeiro período tem alguma particularidade, porque no primeiro período você não precisa de pré-requisito. É o início. Você não tem poder de decidir quais aquelas disciplinas que você irá cursar. Então, por isso que vocês vão observar aqui na informação, vocês vão ter essa noção e vão entender porque é desse jeito que eu vou dizer. Para os candidatos que tenham sido convocados na primeira chamada para ingresso no primeiro período letivo, então aqueles que foram convocados dia 22 no SISU, a matrícula em componentes curriculares será realizada de forma automática. Por quê? Justamente porque você não vai escolher. A matrícula vai ser em todos os componentes, porque eles são inéditos para você. Até dia 10 do 3 de 2023. Para os candidatos que tenham sido convocados na segunda chamada, essa segunda chamada está prevista para 14 de março. A segunda chamada e a lista de espera na UFRN é a mesma coisa. Então, a segunda chamada é para quem vai ocupar a vaga e a lista de espera, sendo na mesma lista, é para aqueles que ainda não terão a vaga. Vai aparecer lá suplente e cadastrado. O cadastrado na segunda chamada já assume a vaga. O suplente continuará em espera. E essa lista vai ser dia 14. Então, para esses candidatos que já estiverem cadastrados, que já forem ocupar uma vaga na segunda chamada, também será de forma automática até dia 24 de março. Então, para quem foi chamado agora, para quem foi chamado agora, tanto na primeira quanto na segunda chamada, segunda convocação, tudo é realizado de forma automática, conforme essas informações aqui. Nós temos, serão matriculados de forma automática também os candidatos que tenham se cadastrado para ingresso no segundo período letivo e que venham a ser remanejados. Vou falar sobre isso em outro vídeo, lista de remanejamento. Você está no segundo semestre, esse período letivo aqui, popularmente, é o semestre, e de repente, por alguma desistência, você pode ser remanejado para o primeiro, já que essa divisão é feita com base na classificação. Então, tem que ter cuidado e ficar olhando essa lista de remanejamento. Tenham sido cadastrados na segunda chamada, compondo o cadastro de reserva, e que venham a conseguir vaga para ingresso no primeiro período letivo. Então, isso aqui, esse cadastro de reserva, é a lista de espera. Serão matriculados automaticamente em componentes curriculares no período definido no calendário universitário os candidatos que tenham sido convocados dentro das vagas disponíveis para ingresso no segundo período letivo. Então, isso vai ser automaticamente, mesmo que seja do segundo semestre, e que tenham sido cadastrados na segunda chamada, compondo o cadastro de reserva, lista de espera, e que venham a conseguir vaga para ingresso no segundo período letivo, em data anterior ao especificado no caputo. Então, isso aí, a gente vai ver ainda esse pessoal do segundo semestre. Aqui, observem, para os candidatos convocados na primeira chamada no primeiro período letivo. Tudo aqui ainda é primeiro período letivo. Aí, agora, ele já começa a falar do segundo período letivo. Serão matriculados de forma automática também os candidatos que tenham sido cadastrados na segunda chamada, compondo o cadastro de reserva no segundo semestre. Tudo vai ser automático. Os alunos ingressantes serão matriculados nas turmas indicadas pela respectiva coordenação do curso. Por quê? Porque as turmas, para quem é iniciante, são informadas por essa coordenação. Então, o sistema vai fazer automático. O aluno poderá consultar seu plano de matrícula no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGA-A, famoso SIGA-A, no qual serão informadas as turmas em que foi matriculado com seus horários e locais de aula. Fique atento, olhe e-mail, olhe tudo. Sistema falha, às vezes, essas informações chegam para uns e não chegam para outros e fica todo mundo louco. Uma vez cadastrado e matriculado, o aluno somente poderá alterar o seu plano de matrícula no SIGA-A nas datas previstas para a rematrícula do calendário universitário 2023 da UFRN, com base nessa resolução aí, número 050-2022 do CONSAD UFRN, assumindo inteira responsabilidade por eventuais prejuízos causados pela alteração. Antes de realizar alterações no plano de matrícula, o aluno deve entrar em contato com a coordenação do curso para a orientação acadêmica. Então, não façam coisas indevidas sem consultar quem tem um conhecimento técnico para isso. Aí nós temos agora a confirmação do vínculo. Veja que a matrícula é coisa simples. Além da matrícula, você precisa confirmar vínculo. O que é a confirmação do vínculo? É o procedimento no qual o candidato, o aluno ingressante, não mais candidato, confirma o interesse e a sua disponibilidade de frequentar as aulas e as demais atividades acadêmicas do curso. Então, ao vincular, você está concordando em fazer parte daquela instituição. Os alunos ingressantes que tenham sido cadastrados e matriculados, então, confirmação de vínculo, atenção, é para alunos cadastrados, ou seja, que entregaram a documentação via eletrônico, por via eletrônica, e que estejam matriculados em disciplinas. Deverão, obrigatoriamente, confirmar o interesse no curso e a sua disponibilidade de frequentar para frequentar as aulas e demais atividades acadêmicas. E aí, como é que se faz a confirmação do vínculo? O curso deverá ser realizado eletronicamente, não é presencialmente, pelo aluno, no CIGA-A no caminho. CIGA-A, portal do dissente, aba de ensino, confirmação no vínculo ingressante. Isso depois de ter feito o login. Ah, meu login não chegou. Eu tentei com a senha que eu fiz o cadastramento, também não deu certo. Vai dar certo em algum momento. Caso não dê certo, você entra, você já está na aula, você entra em contato com a coordenação do curso. Mas é assim. Às vezes acontecem esses imprevistos na UFRN. A UFRN pode, a UFRN pode ter esses imprevistos, ela pode adiar, ela pode fazer o que ela quiser. Você é que não pode. Se você fizer, você perde a vaga. Vamos lá. Nada a declarar. A não confirmação de vínculo no prazo definido neste edital extingue o vínculo do aluno ingressante com o curso, permitindo a convocação de suplente para a ocupação do vaga. É o que acontece a maioria das vezes. Você que está aí na lista de espera, às vezes entra por causa disso, porque alguém não entregou a documentação. Então tenha cuidado. A confirmação de vínculo dos alunos ingressantes para o primeiro período letivo que tenham realizado o cadastramento na primeira chamada e tenham seu cadastro efetivado até 14 de março de 2023. Então aqui é para esses que foram convocados e que começaram as aulas, no caso da UFRN, em 6 de março de 2023, incluindo os remanejados. Então isso, desde o dia que começou a aula já está valendo até o dia 17 de março, ou seja, na próxima, isso aqui é na próxima sexta-feira, ok? Na próxima sexta-feira vai ser o encerramento desse prazo de confirmação de vínculo. Então fique atento. Se não conseguir, fale com a coordenação do curso. Os alunos remanejados nas segundas e terceiras listas, no caso essas listas de remanejamento, conforme o item 8.3, ou, olha o ou, convocados para preenchimento das vagas para o primeiro período letivo, após, quem for convocado após essa data, ficam dispensados da necessidade de confirmação de vínculo. Então, esses que são remanejados, ok? A confirmação de vínculo dos alunos ingressantes para o segundo período letivo, segundo semestre, que tenham realizado o cadastramento nas primeiras ou segundas chamadas e tenham seu cadastro efetivado até 11 de agosto de 2023, deverá ser realizado após o início das aulas de 14 a 21 de agosto de 2023, aí, do segundo semestre. A confirmação de vínculo dos alunos ingressantes do segundo período letivo, sempre vou colocar segundo semestre, porque, para vocês é mais fácil, isso é o nome oficial, segundo período letivo, mas a gente chama de segundo semestre, que tenham conseguido vaga após 25 de 8 de 2023, deverá ser realizada após o início das aulas até 4 de setembro de 2023. Os candidatos convocados para preenchimento de vagas para o segundo semestre, após o dia 4 de setembro, ficam dispensados da necessidade de confirmação. Então, o edital está aqui, nós já trabalhamos esse edital várias vezes, e nós esperamos que com esse vídeo de 12, 13 minutos, tenhamos esclarecido os seus procedimentos para aqueles que não fizeram. Muitos alunos que estavam antenados antes já fizeram esses procedimentos, mas as condições não são as mesmas para todos. Vamos lembrar disso. Estou falando isso porque é o que as universidades pregam. Então, vamos cumprir mais o que a gente prega. Inclusão digital, vou falar sempre, viu, porque há muitos eventos, inclusive na própria UFRN, que abordam a inclusão e exclusão digital, e, às vezes, parece que isso não acontece na própria universidade. Então, pessoal, era esse o vídeo que nós tínhamos, esperamos que vocês fiquem bem, quaisquer dúvidas, comentários, coloquem aqui no nosso canal, hashtag, rumo, rumo aos 12k agora. Estamos com 11.500 inscritos, obrigado a todos vocês que indicam, compartilham e acessam o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.